A nossa prática é a vida profissional deles lá fora, então por isso que o projeto de vida é muito importante nesse sentido, né? Eu acho que isso é uma coisa fundamental aqui dentro desse modelo, porque ele está para cima. Tem muita coisa que ainda pode melhorar para que isso aconteça, mas eu acho que isso é uma chave, né? Para que a gente não continue no que existe aqui nesse parágrafo de produção de economia do dinheiro, né? No invés de unidos, nós somos agentes nessa...